Vambora! Nossa! Ai! Meu Deus! Ei, menino! Ô, louco, olha quem chegou aqui! Tranquilo? Fala aí, Renato Garcia, tranquilo? Ô, louco, e atrás, Miguel? Não, não, pode ir na frente, pô! Ah, então já que você vai aí, fica aí com o casacão. Bora, bonequinho doido! E aí, menino? Tranquilo? Porque, ó, o John hoje, ele só me ligou umas 40 vezes querendo esse carro emprestado. Ah, mano, eu queria fazer um drive com ele, geral tá dando um drive, eu queria ver como é que é um Camaro. Ó, tá todo mundo elogiando a força do Camaro, e eu ainda tô batendo o pé no chão que ganha da i8. Como assim, cara? Eu acho! Eu tava querendo esse carro aqui, sabe por quê? Pra ficar como um carro de zoeira lá, tá ligado? Ah, coitado! Pra chegar nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu vou fazer é alugar um Camaro, e a gente vai, i8 vs Camaro. Demorou? Fechou! Eu ganho! Hashtag Team 8! E Team Camaro, filho! Não, Hashtag Team 8! Team Camaro! Seguinte, eu vou emprestar, mas não é igual uma i8, fraca, sem arrancado, isso aqui ó! É fraca, é fraca! Não é mano, isso aqui... Você acabou de falar que ela é fraca! Não falei não! O Portuga, a linha 2 se impressionou! Ah, mas o Portuga é o Portuga! Eu amo de 8 né, filho? Não, mas é! É outro naipe! Relaxa! É mais motor, mais cavalo, mais... Na onde? É de 8? Claro! Motor híbrido, rapá! Ó! Por isso mesmo! Ó! É desse jeito, aqui que não pode acelerar, viu? E o freio seu? Por que que você tá freando aqui com... Com coisa? Então, isso que eu ia falar... Tá sem freio? Não, não! Tá com freio! É que assim... Ah, atendi pra mim! O Camaro era bom, né? Tá freando aqui com freio de bom! Não é mano! É que eu tô treinando drift, entendeu? Ah, atendi! No reto! Eu tô tentando arrasse de lateral! Enfim! Vamos lá no Edu, que lá é seguro entregar esse carro pra você! Ó! Ele veio pilotando o Camaro! Ele veio! Ele veio! Fala aí, Renan! Que que você achou? Mano, o Camaro é forte, véi! Mas é em 8! 7 e 8, né? Não, eu nunca andei! Não, eu sou o Team Camaro, mano! Fala, rapaz! Rapaz, rapaz! Eu já comprei todo mundo! Os caras já estão com salário no bolso! Mas eu sei que é Team 8, hein? Miguel é Team 8, né? Eu sou Team 8, né? Eu sou Team 8! Aê, Miguel! Tô com você, rapaz! Esse é do meu! Esse é do meu, viu? Cara, respeita, rapaz! Combi, combi... 120 mil comentários, véi! Galera, vá lá e comenta combi! Todos os vídeos do Renato! Fala aí, galera! Beleza? Está começando aqui mais um vídeo no canal pra quem não me conhece! Eu sou o John! Estou aqui! E eu sou o Portuga! Beleza, Portuga? Tranquilo, cara! Maneiro, hein? Se você não me falasse que era Portuga! E eu sou o Educoff! Ai, tá bom! O famoso para... Ai! Estourou tudo! Meu Deus! Ó, tá sentindo até bem! Ó, que isso, rapaz! Gostei, gostei! Eu sou o Renato Garcia! Bem-vindo a mais um vídeo! Era mó legal o vídeo do Renato antigamente! Quando a gente zoava ele, ele parou! Porque ele começava assim... Fala, galera! Eu sou o Renato Garcia! Pra quem não me conhece, eu sou o Renato! Hoje, no vídeo do Renato, a gente vai fazer uma coisa junto com o Renato! Eu até lembro! Fala, galera! Renato na área! Pra quem não me conhece, eu sou o Renato! A gente tá começando aqui mais um vídeo do Renato! Isso não é amizade, não! Olha! Olha! Mas cola aqui! Eu sei o que é amizade! Você liberou hoje... O Camaro! Uma chavezinha pra mim! Cadê a chave que não tá mais no meu bolso? Você... Deixa eu lá! Filma aí! Não é que nem os caras aqui que tinham Mustang? Não liberavam pra nós aqui quando não tinha carro! É o quê? Olha lá! Olha na minha cara e fala que eu não liberava o Mustang! Fala na terceira pessoa! A Bicol achava todo mundo a andar de Mustang! Meu carro era Uber! A terceira pessoa! Eu quero que você olhe aqui, meu! Até correu! No meu olho, você olha! Você não olha e fala isso! O quê? No meu olho, ele não olha e fala isso! A Bicol! Tem que empurrar respeito! Eu prestava seu carro, mas eu empresto! Ó! Ô louco! Ó! Peraí, peraí! Ó! Vou perguntar uma vez, Edu! Confio ou não confio? Por quê? Na Porsche! A hora que ela chegar lá, você vai vir comigo pros Estados Unidos, né? Quando chegar lá, a gente vai fazer as melhores turlagens com aquela i8 dele! Posso falar, posso falar, posso falar! Não vai pintar? Você pintar? Inteira, inteira, inteira! Ele falou assim pra mim, eu vou ajudar o Renato a gravar e eu volto em uma hora! Ele demorou seis! Ó! Aí ele falou assim, eu vou lá no posto, abastecer o carro, meu carro voltou sem gasolina! O quê? Eu tenho estátua de cem reais de pódium! De pódium! Peraí, ontem você não usou o carro? Hã? Ontem você não foi com o Rabicó lá? Mas eu botei cem reais de pódium, usei aquele dia! Eu abasteci o carro hoje! Calma, calma, calma! Não, 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 calma! Pra você ter noção! E eu não andei com o carro, você gastou os cem reais inteiro e veio botar culpa! Ele falou assim ó, vou no posto! Ah tá, você está rindo! Você sabe que você ganhou cem pódio! Eu vou no posto, demoro quinze minutos, só vou buscar um energético ali que eu preciso fazer uma live e tal, assim, pra mim não dormir! Não, vazou! Rapaz, voltou com duas meninas e voltou três horas da manhã! Foi! Aqui é isso, rapaz! Uma foi pro Rabicó! Aí! Não, agora é sério, ó! Empresto ou não empresto? Isso aqui é uma grande responsabilidade! Isso aqui é mais forte que I8, BMW... Não, 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 não! I8 é o quê? I8 é o quê? Camaro? I8 é BMW! Não é motor de líquido de... Não! I8 é BMW, Vesta! Então! I8 e BMW do Portola! Você falou assim, ela ganha de I8, ganha de BMW... Vamos lá, vamos lá pra ficha técnica da BMW aqui! Ela tem 384 cavalos no motor na combustão... E o meu? Fala aí, pode falar! E 134 no motor elétrico! Então, com os dois motores combinados, dá mais que o Camaro, então foi mal! Ok, aqui... V8! V8! Calma aí, V8! Abre o motor ali! 450 cavalos! Abre lá, Miguel! Tem um burro dirigindo! É, e um cavalo dirigindo! Se você acelerar, ele sai no drift na hora! Toma cuidado! Edu! Você dá a chave pra ele! Você dá, ó! Você dá a chave pra ele! Eu mesmo responsabilizo qualquer... Ó, ele se responsabiliza! É, o Renato tá falando aqui que tipo, esse Camaro vai ganhar da I8, sei o que... Lá nos Estados Unidos a gente bota o Camaro contra I8! Não tem... Não tem mais papo! Vai ser Camaro contra I8! Ele não ganha nem da 320! Ah! Aqui abre aqui, ó! Ó, ó, ó! Motor 2JZ! Interculado! Biturbo! Supercharger! Isso aqui, ó! Que supercharger? Cadê o supercharger da I8? Não sei! Tá escrito ali supercharger de um negócio ali, um adesivo! Meu Deus do Senhor! Tá? Toma cuidado, meu amigo! Que dói mais! Você vai com nós, não vai? Não! Eu tenho que ajudar porque eu gravar... Tem que me ajudar! Ele tem que me ensinar a fazer drift lá na casa dele! E tem que gravar uns vídeos de futebol que ele falou... Aê! 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 Abre! 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 Rapaz! Abre! Só de motor ela é boa! Mas na reta não ganha! De motor, barulho, você ganha, hein! Abre! 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 só de motor, isso aqui é bom mas galera, uma parada que eu já anotei aqui no Camaro, do Renato novamente falando aí, o Camaro é um V8 isso mesmo, o Camaro é um V8 é o Camaro S, não é um SS e tipo, tem muito barulho eu não sei porque que tá fazendo barulho aqui no freio, tá com problema no freio? tá, então é melhor nem frear muito então vamos ficar só usando o freio de mão aqui, agora eu sei porque ele fica usando o freio de mão mas galera, o carro é um carro muito bonito tem uma parada aqui no meio que nem a da I8 tem um negócio aqui mostrando o velocímetro tá ligado? no meio do painel ele é um SS, cara? é um SS então eu errei? eu, um SS eu não sabia, ele tinha falado que era só um S não, um SS você tá certo olha ali galera, não sei se vocês estão vendo ali, tem um zero ali tá meio que flutuando um zero aquilo ali mostra a velocidade pra quem tá dirigindo e só o motorista consegue ver mais ninguém vou botar só no neutro, ó olha, olha se eu pudesse colocar um barulho desse na I8 eu colocava, hein mano pra ficar bruto, sabe? bruto, V8, barulho de V8 aí é top, vai fazer aqui assim, ó, altão Miguel, a gente vai agora no off-road é um caminho no meio da mata aqui no meio da mata, no condomínio aqui do Edu então tipo, eu vou embicar aqui na direita você vai ver, é no meio do mato mesmo, Matagal e a gente passa lá com o Camaro vamos ver se o bichão aguenta a gente vai virar a direita aqui e entrar no meio do Matagal, hein vambora, meu Deus do céu meu amigo ih, 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 que isso, mano? agarrou a frente eu escutei um bagulho calma aí, calma aí, bota ligo nossa, mano será que vai segurar esse freio de mão? acho que vai que isso, mano Miguel, não vou nem sair do carro já vou dar ré direto, hein, mano dá ré direto vai devagar, vai devagar escutou o barulho? escutei, mano vambora nossa ai meu Deus que isso, eu vou até a rua vou até a rua agora mas vai de boa, vai de boa nossa ai, tá escutando? ai e aí, continua ou não? não, melhor não, né tá fazendo muito barulho não, é melhor sair, cara totalmente não, não, deixa aí, deixa aí meu Deus do céu vamos embicar aqui dar o pé mano, botei o alerta meu amigo vamos ver no que deu nossa mano que isso, cara? tá e agora? nossa Miguel Miguel meu amigo que que é isso, cara? eu preciso ligar pro Renato segura aqui no celular acabou a bateria tá com o senhor aí? Renato ô, mano mano se liga tem como você colar aqui, mano? deu ruim mano eu tava subindo aqui naquele lugar que você falou pra eu passar com o Camaro pra ver se ele é resistente e tudo mais e deu ruim, mano deu ruim, mano deu ruim o que, cara? deu mano, cola aqui você sabe aquele lugar que você passou ontem? deu ruim o que? mano, cola pra cá eu preciso tirar o carro que tem gente passando aqui mas deu ruim só cola aqui, mano na moral mesmo mano, só vem só vem pra cá traz a câmera aqui que você vai querer ver isso começa a ir pra fora entendeu? pra fora do condomínio só vem aqui, mano aqui a gente conversa rapaziada o Renato tá vindo pra cá eu queria primeiramente falar tipo mil desculpas, mano mas eu não sei o carro é muito baixo, mano aí saiu o para-choque é para-choque isso aqui? que chama? é para-choque nossa, mano eu sei o nome em inglês em português é para-choque então, bom saber mas olha aí, galera como é que tá tá assim, cara saiu essa parte toda da frente, mano olha aí saiu essa parte toda saiu um pouquinho aqui no outro lado nossa, mano como assim, cara meu amigo por que comigo, cara? meu Deus do céu cara, eu tô preocupado demais tô preocupado demais porque isso aqui pode ser muito caro Camaro é um carro esportivo, mano é muito caro vai querer me bater, mano será? mas tipo, não eu falei para ele eu falei para ele no celular que eu pagaria qualquer problema porque ele ia ter um showdown para esse carro você sabe, né, Miguel? você que tá com ele todo dia, mano cuida demais meu Deus do céu nossa senhora agora ferrou veio o Edu veio todo mundo meu Deus do céu o que você fez, mano? eu tava subindo aqui e tipo caraca, velho mano, eu vou desligar até minha câmera a gente vai conversar por favor não, eu não tô eu não tô bravo com o carro, tá ligado? é que nem você falou bem material, eu nem ligo mas por que você foi entrar aqui, mano? tá todo mundo na casa avisando a Panameira não entra o Camaro não entra foi você, né, Rabicó? eu dei a sugestão não dei a sugestão eu falei que a gente veio aqui de BMW o que você tirou disso o que você tirou disso é com você a BMW passou eu falei que a gente foi de BMW Rabicó, você anda com você tá com o carro novo agora, né? carro novo ele é alto por isso que você falou para eu vir aqui você achou que era o seu eu falei que a BMW passava não, mas relaxa não é só a culpa não tamo junto tá tranquilo eu que tava dirigindo a culpa é minha mas e aí, Renato? você acha que tem eu acho que o para-choque eu acho que vai ter que trocar porque ele já teve um um totózinho, tá ligado? ele já foi o para-choque foi todo reformado mas agora se for ver quebrou todos os suportes aqui dentro ferrou tudo e tá tudo quebrado por baixo o que que você fez pra ter quebrado por baixo? cara, deixa eu te explicar a situação como que foi? a gente subiu aqui, ó literalmente a gente subiu aqui aí eu escutei um barulho aqui você é louco? é você é louco, mano aí quando eu cheguei aqui fez um aí você deu o ré nisso eu dei a ré porque eu falei Miguel, vai dar ruim se a gente continuar eu comecei a ter pena do carro tá ligado? aí eu dei ré e deu nisso foi mal, cara não, de boa não libo pro material, mano mas nossa quebrou tudo o para-choque já era só o vai dar um jeito, mano vai dar um jeito não, isso aí nós dá um jeito olha, eu ainda falei solta o carro, solta graças a Deus vocês estão bem e foi praticamente a zero por hora, mano sim, sim mas olha isso, cara já era, tio já era nossa mas tá de boa, né, Renato tá tranquilo tá favorável a gente resolve só mandar o boletinho lá pra mim que tá tranquilo deu um aperto no coração agora, sério, mano sério mesmo é sério tipo, eu não ligo pra ver material mas, tipo, dá dó já pra você ver tipo, só a i8 assim não, a i8 o motor dela quando quebrou eu chorei chorei não, tô quase chorando foi, chorei chorei eu sei o que você sente por isso que eu tô nervoso eu fiquei nervoso na hora de te ligar não, mano ó, hoje, gente o John ele me ligou tipo, preocupadíssimo achei que era uma trollagem tipo, eu tava até gravando falei, mano é trollagem, é trollagem é trollagem mas o John tá, tipo, desesperado ele tá até com lágrimas nos olhos, mano mas, ó, John relaxa, moleque relaxa isso aqui, viado isso aqui é só bem material só bem material nossa, mano eu não aguento com esse cara, mano ele tá esparando nossa, meu queridão nossa, não a gente consegue resolver na sua i8 o que? não, ó eu não fiz por querer, não é, diferença foi sem querer querendo isso aqui foi sem pensar me desculpa mas, tá bom pelo menos você se preocupou em não continuar se ele tivesse continuado aí era PT em tudo, mano vai ter que ir embora sim arrastando você andou um bom tempo com ela de rena andou pra estar tudo quebrado embaixo? mano, foi tipo dali até aqui só caraca, velho e os caras me avisou o Edu tem aquela mandiga dele mesmo, né? é, ele fala é culpa do Edu ele fala, acontece culpa do Edu vamos levar? quer ir dirigindo? vamos lá? nem ferrando vamos embora que tá cagando então, Renato mano, desculpa mesmo de coração desculpa de coração amanhã já liguei pro funileiro mandei foto ele falou tio tu tá ferrado ele falou isso pra mim nossa ele falou que vai mais ou menos umas 3 semanas pra arrumar que isso? sorte que a gente vai estar nos Estados Unidos se eu pegar sua I-8 e o para-choque também você não vai ficar bravo, né? não, relaxo certeza? imagina só vou pistolar, xingar com meu camalo pode agora com a I-8 pode eu falei que ele era bravo mas você tá fazendo sem querer, querendo, né? pô, mas eu quase chorei mano, quando eu vi sério? ah, você entende, mano tipo, você tem amor não é amor ao bem material você cria um um negócio com o carro, tá ligado? você com o seu I-8 deve ser a mesma coisa, mano então, rapaziada vocês que seguem o Renato aí queria falar novamente mil desculpas eu acho que não estou tratado com ele, né? nossa, tio acertou? ai, mano pra mim a gente tava de boa, cara tá, não acertou não a gente tá de zoeira aqui, galera mas tipo eu não pistolei tá tranquilo tá tranquilo entre eu e ele enfim muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui e se você quiser ver a reação do Renato no canal dele vai lá porque ele estava aqui na casa fazendo alguma coisa portuga e deu a louca dele lá também gravando enfim tá tudo lá no canal do Renato Renato Garcia se você não sabe só digitar aí Renato Garcia Camaro quebrado que você vai achar meu Deus do céu enfim, galera muito obrigado se você assistiu novamente valeu falou e... nice gotcha